O Circuito Viva Teresina certamente vai reunir pessoas de todas as idades, gostos, atitudes, enfim, pessoas de todas as tribos. A preocupação da organização, além de homenagear a cidade no mês do seu aniversário, oferecendo saúde e lazer, é garantir a segurança dos atletas e simpatizantes do esporte, que se torna a cada dia mais popular em Teresina e no mundo. Uma prática esportiva que contribui para a qualidade de vida das pessoas e de todo o planeta, protegendo o meio ambiente. Bom, e já que a gente vai falar desse passeio maravilhoso, vai falar de saúde, vai falar de exercício, então logo a gente lembra de que também? Alimentação adequada, lógico. E nós vamos conversar aqui com uma fera no assunto, que é a doutora Thelma Rodrigues. Ela é nutricionista e vai nos dar dicas nessa mesa linda e maravilhosa que o Cândido vai mostrar para vocês agora. Mas não pode comer tudo de uma vez, né? Antes, vamos falar antes, antes aí do nosso passeio, o que o nosso público pode aproveitar para comer daqui, que é saudável e não faz mal, doutora? Então assim, sempre quando vai fazer qualquer exercício, é importante fazer uma alimentação leve. Então, antes da atividade, pode consumir uma porçãozinha de fruta, né? Está consumido uma porção de carboidrato, pode ser um carboidrato de médio, abaixo índice glicêmico, então a gente vê com os carboidratos complexos, sanduíche, com algum peito de peru ou uma proteína magra, no caso. Eu estou olhando aqui, estou achando esse sanduíche aí bem gordinho. Me diz uma coisa, não tem problema? Esse sanduíche aí é um sanduíche que está completo, é só para repormer? É porque assim, até 30, 40 minutos antes de qualquer exercício, é bom fazer para poder ter até uma reserva de glicogênio, porque o musculite só usa o glicogênio. Então você faz essa alimentação, que é uma alimentação leve, que a gente vê que tem fibra, que tem o carboidrato complexo, tem a proteína magra, que é um queijo ou um presunto, e você ingere com suco de fruta, de preferência que seja coado, para não dar um transtorno intestinal na hora do exercício, e também pode dar preferência também a porção de outro carboidrato também, no caso um bolo, um biscoito, uma torrada com geleia, um copo de iogurte batido com a fruta, o suco. Aqui eu estou vendo variados tipos de frutas, tanto faz ou tem uma fruta que é mais recomendada do que a outra, doutora? Então a maçã é uma fruta boa de estar consumindo, a banana que é rica em potássio, minerais, o mamão, o morango, a uva. Todos que a gente está vendo aqui, né? A maioria, a laranja, então são frutas que são boas de estar consumindo, você não vai consumir a fruta que é muito rica em gordura, como abacate ou coco, então são frutas que são leves. Mais alguma dica, doutora? Eu acho que é sempre procurar também manter a alimentação equilibrada, não só quando for fazer algum exercício, mas acho que para a vida, né? Hoje em dia as doenças estão, as doenças crônicas, acometendo tanto criança como adulto. E é importante sempre, quando quiser estar fazendo uso, procurar um profissional qualificado, né? E todo mundo tem individualidade, não é porque meu vizinho está fazendo a dieta que eu vou ter que fazer a mesma dieta, é procurar o profissional e ver realmente se tem a necessidade de estar usando alguma coisa para isso. Música 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 Música